Bem, pessoal, a gente está aqui no festa de 25 anos da Sprinter no Brasil. E a gente vai falar com o Carlos Garcia, que é o responsável da Mercedes, Vans e Automóveis do Brasil. Carlos, a gente conversou há uns anos atrás, a gente está ficando velho, né? Mas a gente conversou sobre o lançamento da Sprinter, acho que fazia 20 anos, alguma coisa assim. Foi lá para 2016 que a gente conversou. Exatamente, em agosto de 2016. Então, tomou de memória. E o Carlos abandonou a gente, foi para o Oriente Médio cuidar de Vans lá no Oriente Médio. E está de volta agora, trazendo todo esse talento. Carlos, 25 anos da Sprinter no Brasil. O que representa isso para a marca? Fabiano, isso para mim, primeiro, é um orgulho poder participar dessa história. E eu, como comentei aqui mesmo na apresentação, de ter feito, efetivamente, ter escrito capítulos importantes. Um deles que foi o lançamento em 1997. Então, eu tive a oportunidade, junto com os meus colegas, de introduzir esse produto no mercado brasileiro. Criar um segmento, podemos assim definir. Trabalhar com várias versões. Então, caminhei dentro da história de sucesso do Sprinter. Sprinter também é parte da minha história, dentro da minha organização. Como você colocou, eu comecei praticamente na parte de vendas com Sprinter. Trabalhando, desenvolvendo, introduzindo esse produto no mercado brasileiro. Depois tive a oportunidade de ir para a Argentina e assumir a responsabilidade da América Latina, de Customer Service, toda essa parte. Introdução também do veículo em vários países. E, por último, fui para o Meio Oriente, como você mesmo colocou, para vender Sprinter. Então, Sprinter, de uma forma ou de outra, não só no mercado brasileiro, mas na minha história em particular, é muito representativo. A Sprinter é produzida em que lugares hoje no mundo? A Sprinter nós temos em alguns sites. Para a América Latina, nós temos a nossa produção que está localizada em Buenos Aires, em González Catan, exatamente, na Argentina, desde que nós iniciamos o projeto. A nossa fábrica principal, a nossa planta principal é em Dusseldorf, que esse mês de outubro, inclusive, como eu comentei, está comemorando 5 milhões de unidades produzidas. É muito Sprinter rodando no mundo. Também temos uma outra fábrica na Alemanha, em Ludwigsfeld, que é ao lado de Berlim. E a nossa última planta, que foi instalada agora, está em Charleston, nos Estados Unidos. Então, distribui para o mundo inteiro o Sprinter, todo lugar. Quando a gente fala de Sprinter, é complicado. É diferente de falar de um carro específico. A Sprinter são vários segmentos, vários públicos, várias, desde um chassi, caminhão, o truck, a Sprinter truck, até um minibus com porta dianteira. Como é trabalhar um produto que tem tantas facetas? Na realidade, é um produto multifuncional. Então, dentro das versões, aquilo que a Aline, nossa responsável de produto, apresentou, nós temos mais de 80 versões distintas, entre comprimentos de entre-eixo, altura, volume, capacidade de carga. Nós atendemos desde 3,5 toneladas até 5 toneladas. Então, dependendo do seu tipo de aplicação, dependendo do seu negócio, o Sprinter, você vai encontrar uma Sprinter adequada para fazer isso. Como você bem colocou, o transporte de pessoas, que atuam muito no segmento turístico, ou mesmo escolar, buscar as nossas crianças em casa e levar em segurança para as nossas escolas, e voltar e retornar. Transportes, fretamento, como nós vimos de um cliente nosso aqui, um dos grandes nossos clientes que também nos deu prazer de estar junto conosco na festa de hoje. Ambulância, no caso de furgão, ou mesmo carga seca, refrigerada. E tem inúmeras possibilidades. Coisas que, às vezes, nem nós, dentro da empresa, imaginamos que o nosso cliente possa fazer com o veículo. E cada vez que a gente sai à rua, e eu acho que essa é uma vantagem também do Sprinter, nós encontramos e sempre apoiamos empreendedores. Então, nós olhamos para o veículo de uma forma, mas o nosso cliente, o nosso usuário, o nosso cliente, enxerga outras alternativas, vislumbra outras aplicações, que muitas vezes nós aprendemos com ele. Então, a tendência normal é do pessoal e da equipe de vendas, falar, bom, eu vou pegar meu produto e eu sei onde eu tenho as aplicações. Na realidade, nós aprendemos muito mais com o mercado do que ensinamos. Então, eu fico feliz que possa representar, como marca, a Sprinter, possa representar toda essa variedade e dar para os nossos empreendedores Brasil afora alternativas para que ele possa desenvolver o seu negócio. 25 anos se passaram. Qual é a principal característica, a principal diferença da Sprinter com relação à concorrência? Como você classificaria isso? O Sprinter, para mim, eu acho que são os atributos da marca. Tanto a marca Sprinter, quanto da família que ele pertence, que é a família Mercedes-Benz. Inovação, fomos os primeiros a trazer efetivamente um produto. E temos flexibilidade de produzir na fábrica da Argentina veículos que atendem o mercado americano e também norte-americano, Estados Unidos. Então, produto é adequado a todo tipo de aplicação. Segurança, que é parte inerente. Então, você participou de alguns testes, acho que vocês vão ter a possibilidade de ver também alguns deles. Para nós, segurança não é opção, é série. Então, você, desde o princípio, todos os Sprinters que foram comercializados no mercado brasileiro sempre foram marcados por esse tópico. Inovação, segurança. Essa segurança sempre junto com tecnologia e que não poderia deixar, por último, mas a qualidade que a marca Mercedes-Benz tem como referência e traz para o mercado. A gente falou dos 25 anos, falou do presente e o futuro. O que a gente pode esperar do que vem para frente da Sprinter? Na realidade, a gente está sempre olhando todas as possibilidades, como o mercado se movimenta, para onde está caminhando. Estamos atentos a todos os trends, a todas as tendências. E não tenha dúvida, como eu falei, algumas vezes somos os protagonistas e outras vezes o que nós vamos estar monitorando é até que efetivamente o mercado tenha uma demanda onde a gente possa se firmar com isso. Mas sempre vai ter uma novidade, do mesmo jeito como apresentamos, não diretamente de fábrica, mas uma opção onde ela tem níveis de equipamentos muito próximos de um automóvel, como você viu, para que possa atender o segmento do motorhome. Então, quando você olha e fala, por que o motorista precisa ter tanto volante multifuncional, o BX, que é o nosso sistema multimídia, outras coisas que falam. Por que tudo isso? Porque é o proprietário que está dirigindo. Vocês são os primeiros a ter uma versão específica para o motorhome. Exatamente. Então, é um furgão que você olha com roda de alumínio, pintura metálica, e fala, por que alguém vai usar na distribuição? Na realidade, nós somos flexíveis e versáteis o suficiente para poder atender a qualquer demanda dos nossos clientes. Eu vou ter que fazer a pergunta, que a gente já falou antes, mas eu tenho que fazer, porque senão eu vou apanhar dos meus leitores, que reclamam muito. Eles perguntam sempre duas coisas. Primeiro, eu quero saber, quando a gente vai ter uma Sprinter elétrica, e o mais fácil, tá? Câmbio automático. Como que a gente está aí com isso? Na realidade, nos dois temas. Os dois temas a gente sempre colocou... Porque os dois existem já. Sim, existem. Existem na Europa. Não é só simplesmente um processo onde eu pego da Europa e trago para o mercado brasileiro. Tem outras situações que têm que ser avaliadas quanto homologação, liberação do veículo, incidência de impostos. Isso tudo tem que ser muito bem estudado, para que a gente não tenha nenhum tipo de repercussão. Mas, no nosso caso específico, como eu coloquei anteriormente, nós estamos avaliando, como você falou, vai demorar os 25 anos? Com certeza não, porque nos 25 anos a gente já teve um monte de evolução e novidades devem estar por vir. Mas ainda nós não temos uma data definida quando efetivamente a gente vai estar ofertando essas opções para o mercado. Só para adiantar, realmente perguntam muito do câmbio automático, então estou passando mais um input para vocês. Eu sei que você está de olho, já me avisou, mas com certeza nós também estamos monitorando e o estudo em si está caminhando. Então eu já fico feliz com isso. Carlos, obrigado, sucesso, bom te rever. Obrigado você de novo por estar aqui junto conosco desde agosto de 2016. E agosto de 2016 foi a minha última aparição aqui no mercado brasileiro. Aí fui para a Argentina e agora estou de volta. É um prazer tê-lo aqui também. Seja bem-vindo. Tá bom, obrigado. Abraço, pessoal. Abraço, pessoal.